Música Não importa esta ação, toda hora pra elas é hora do biquíni. Isabela Frujoeri, Bebel Fioravante e Carla Franco do Amaral, sócias da Tria, criaram a marca de beachwear mais bacana do Brasil. E hoje o blog da Lelê Sadia vai acompanhar exclusivamente a sessão de fotos pro Lookbook Verão 2011. Vamos lá? A Isabela, a Bóvela e a Carla, que tem a Tria já faz 5 anos. 5 anos. A gente era amiga, ia muito pra praia e queria fazer algumas coisas juntos. E aí a gente pensou no biquíni, porque eu desenhava já, fazia uns desenhos, a gente pensou na estampa e fizemos um teste com o biquíni e deu super certo. E o mais legal, acho que das 3, é que cada uma faz uma coisa, né? É, é bem dividido desde o começo e é bacana porque uma ajuda a outra, mas também cada uma cuida um pouquinho de uma coisa. A Béla é estilista, a Carla é tudo financeiro e a Bébel é mais da parte comercial. As meninas da Tria vão contar pra gente em primeira mão duas novidades quentíssimas, né? Que agora uma delas é o Fashion Rio. É, a gente quer convidar todo mundo que estiver no Rio e que estiver no estilo da Tria, tá super convidado. Dia 1º de junho às 4 da tarde. E a segunda novidade é que a Tria vai abrir o e-commerce, que entra no ar daqui a uns 60 dias. Já tá lá, se você entra no Tria.com e vai ter a venda online de toda a coleção, Brasil e fora do Brasil também. Pra gente vender pras nossas clientes lá fora. Quem não tiver tempo de ir pra loja comprar o seu biquíni, ó, compra online. Adorando o que vocês vieram aqui. A gente tá adorando também pra aqui. A coleção tá linda, esse verão chegou com tudo, como sempre, né? Porque é sempre da Tria mesmo que fazer coleções lindas. É legal. Eu tenho uma curiosidade, um ponto forte da marca de vocês, assim, eu como cliente também acho, são as estampas. Totalmente. E essas estampas são digitalizadas, então... São feitas, né, eu desenho as estampas no Illustrator. E aí a gente passa pro tecido, pra light, pra seda, o algodão. São todas exclusivas da Tria. Os biquínis da Tria são muito confortáveis. Você não precisa estar mostrando tanto pra ser sexy. Eu acho que até cobrindo um pouquinho mais, às vezes, fica mais sexy ainda. Na verdade, hoje em dia a gente tem várias modelagens pra atender todos os gostos. E acho que a light é um diferencial pra eles. Porque é uma light é um pouquinho mais mole, que não marca tanto na lateral. E como que você se inspira pra toda a coleção, você tá com uma estampa diferente? Ah, eu acho que pode vir de qualquer lugar a inspiração. Nesse verão. Desde um filme, um livro. Esse verão, na verdade, começou por causa de um filme bem antigo do James Bond, que é aquele Never Say Never Again, que é com a Kim Basinger. E ela aparece como um maiô de tigre no filme, uma coisa bem selvagem. E assim, foi o ponto inicial da coleção. E como foi essa experiência com vocês lá? Ah, foi muito bacana, porque a gente não sabia como ia ser a aceitação da marca lá. E até biquíni no Japão, né? Não sabia como é que era a cultura das japonesas com isso. Mas eu acho que por ser um produto colorido e jovem, eles gostaram bastante. Biquíni brasileiro é realmente um sucesso. É, realmente é um sucesso. Eu acho que essa modelagem maior, tipo, é bacana por isso. Eles nem pegam mais o biquíni com o bumbum europeu. Eles já compram o biquíni com a modelagem nossa, que a gente usa aqui, por ela não ser tão fininha. Não funciona. Na Trio, o que a gente mais vende é esse com a marca é com essa calcinha, que é uma calcinha maior. Maior. E não parece muito na lateral. Mas é que, acho que desde o começo, como a gente começou com o tomara que caia, as pessoas vão procurar o tomara que caia lá. Esse, ele tem esse pouquinho, então, pra quem tem mais peito, veste melhor. Ele dá uma preenchida. Esse a gente colocou a laicra atrás. Então, se você não tem muito peito, ele dá uma lumpadinha no peito. Ah, que bom. E ele já vende um bojinho também. Esses dois tem bojo. Tem o tomara que caia sem bojo. Só se tem uma imagem de maior como uma coisa mais velha. Velha. E esse conceito do maior mudou, a menina jovem pode usar. Ah, eu acho que quando a menina sabe carregar o maior, funciona, né? E quando ela não tá preocupada também em tomar muito sol, que não fica mais embaixo do lado da sol. Que ocasiões são legais pra usar o maior? De repente, no prazo de táticos, no chatinho, uma coisinha por cima, também fica bacana. Então, o maior é super jovem, ele não se engana. Não. O maior, a gente pode usar sim. Tô aqui com a Carla em primeiríssima mão. O super guarda-sol da Tria. Olha que lindo. É uma parceria que a gente fez com a Chapéu do Sol. Que é uma empresa que faz com o guarda-sol e ela fez com as nossas estendas. Olha que lindo. Além de você ir pra praia com o biquíni da Tria, você vai com o guarda-sol da Tria também. Ó, que bom. A gente vai entrar aqui no backstage. Aqui é onde tudo acontece, as aradas. Eu chego assim com as roupas da coleção. A Tria vai entrar a praia, Cariá, casa. Agora vamos deixar todo mundo trabalhar, né? Porque a gente já tentou fazer um pouco de mais. É, e você já sabe como vai ser mais ou menos o verão da Tria. Tá incrível. Vocês podem ver as meninas no Fashion Hill. E a gente volta com mais matérias pra vocês. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.